Isso aqui é um chá, viu, gente? Hilarioso. Faz bem com a voz. Melhor ouvir um an-ran. Que isso fique entre nós, custe o que custar, o que eles não sabem e nem podem imaginar. Onde a calma se põe, num lugar pra repousar e deixar tudo ir, buscar um novo céu a nos guiar aqui. Fiz de um mar tranquilo a força, a pátria, meu auxílio. Fiz de um mar... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto